O programa Bronca na Língua Especial de Feriado traz o quadro Ronda Cidadão Muito bom dia ouvintes e internautas do Portal Palotina A partir deste horário a nossa reportagem sai às ruas da cidade Para acompanhar o desfile de 7 de setembro Já deu início a alguns minutos E nós estamos a transmitir este trabalho maravilhoso Alusivo aos 200 anos da independência do Brasil É o Brasil que não deixa a peteca cair E que em local privilegiado, em local estratégico Nós vamos poder fazer a nossa transmissão valer por aqui Eu vou, eu vou seguir a trilha Vou seguir a trilha Pela Avenida Presidente Kennedy Concentração Aqui de frente o Mercado Biondo E uma outra concentração lá de frente a estar a Máquinas Agrícolas É o desfile dos pioneiros, dos patriotas Que está já acontecendo Neste exato Neste exato momento Nós estamos nas ruas da cidade, amém Transmitindo a nossa programação Fazendo valer Fazendo valer O nosso trabalho de comunicação A partir de agora Começa O programa Bronca na Língua Ronda Cidadão Sendo gravado aqui Pela Avenida Presidente Kennedy E nós vamos fazer a nossa paralisação De frente a Praça Amadeu Piovesan Onde as escolas, com certeza, estarão dando o seu melhor No desfile Logo mais às 10 horas É o desfile aí dos patriotas Que já estão se preparando, é claro Para demonstrar a sua cidadania Nesses 200 anos de independência do Brasil A apresentação do Ronda Cidadão é dele Carlos Novaes Sonoplastia e edição Gustavo Sossá Tem um amigo bravo ali Gustavo Sossá Órgão de Comunicação Portal Palocina Público Alvo Você 7 de setembro 2022 Quarta-feira Inverno Brasileiro Dia Em que se comemora A Os 200 anos Da independência Do Brasil Um dos organizadores do evento Do desfile dos patriotas e do agronegócio É Edmilson Zabot Que no estado Estão falando Sobre diversas situações Que tem ocorrido Ao longo dos dias E nos fazendo aí O grande convite Para estarmos Transmitindo Este evento maravilhoso Bom Por enquanto eu estou livre de uma aglomeração por aqui Mas eu estou chegando perto do povo Eu já estou chegando perto do povo Muitos carros já Em prontidão Para os patriotinos Já se ouve por aqui Muitos Gusminatos E daqui a pouco Daqui a pouco Eu vou trazer aí Muitos mais Informações para vocês Palestina Que há poucos dias Através Do colégio Tívico Militar Deu posse A dez vereadores Mirins Nós estamos nos aproximando Do grande desfile Da grande concentração Que marcará os 200 anos Da independência do Brasil Este é o Brasil Que eu quero Para as próximas gerações Qual é o Brasil Que você quer Para as próximas gerações Não é? Então este é o Brasil Que nós queremos Para as próximas gerações E que seja Que seja realmente A última Manifestação Aí Para que nós possamos Estar dando Posse Mais uma vez Ao Presidente Que aí está Atuando E fazendo Acontecer As coisas boas Neste País Muitas bandeiras A gente vê por aqui Bandeiras Sendo Mostrada Asteada O sol Brilhou Graças a Deus Que o sol Brilhou E graças a tudo isso Nós podemos Seu Jorge Por aqui Tudo bom Seu Jorge Como é que está a tua saúde Cada dia melhor Né Seu Jorge Então gente Nós Estamos aqui Transmitindo A nossa Programação Diária Mas com essa Transmissão Importante Sobre o desfile De 7 de setembro Eu já estou chegando Nas imediações Do Mercado Biondo Para ver ali Como está Como está A aglomeração A movimentação Ali A frente Muitas pessoas Espalhadas aqui Pelo gramado Da avenida Com suas bandeiras Com suas camisas Verde e amarela Isso é Sinal de patriotismo A polícia Por aqui A polícia Por aqui Só falta Só falta A gente Procurar Fazer o nosso Trabalho De reportagem Aqui Da melhor Forma possível Bom dia E nós Vamos passando Por aqui Tem muita coisa Boa para nós Mostrar ainda Apesar da gente Só estar fazendo Áudio Bom dia Aí a gente A gente Fica mais A vontade Aqui Não é Porque A gente Depois vai fazer Um vídeo Especial Solo Falando desse Movimento aqui Na sexta-feira Com certeza Nós vamos ter aí Um vídeo Para o nosso Facebook Carlos Ribeiro E você pode Você pode Contribuir Com a nossa Programação Ligando Para 998 971 5615 Fale comigo Dê sua opinião Sobre a independência Do Brasil O que você Acha Desse Trabalho Maravilhoso Que se Que se possa Estar fazendo Aqui no município De Palotina E Brasil Afora Amigo É isso Bom dia E aí Nós estamos Chegando Aqui Os ciclistas Por aqui Muitos ciclistas Por aqui Marcando A sua presença Também De verde Amarelo E nós Estamos Aqui Enquanto Enquanto Reportagem Do Portal Palotina É Fazendo Aqui A nossa Transmissão Daqui Até a Praça Amadeu Piovesan Tem alguns Metros Ainda Para andar Vamos Passando Por aqui Observando Aí Toda A movimentação Até A criancinha É verde Amarelo Aqui Tá com vergonha É É isso E aí A gente Está fazendo Apenas Um áudio Aqui Gente Pra Pra mandar Pra nossa Reportagem Mais pra frente Um vídeo Uma live Quem sabe Mas É isso E Nós Vamos Pra frente Porque o palco Maior Está lá Na Praça Amadeu Piovesan Onde Estão Desfilando As escolas E logo Mais As dez Hora O O O desfile Aí Dos Carros O desfile Dos agricultores Pessoal do agronegócio Fazendo valer a independência do Brasil Neste dia Neste dia Sete de setembro E olha E olha eu Eu já Visualizo Já visualizo Com muita atenção Aqui É Pude presenciar Pessoas Fazendo valer O dia Da independência do Brasil 200 anos de independência Palatina sempre bonita Sempre bem Enfeitada Com as bandeiras Verde E amarela E o importante De tudo isso É que nem no feriado O pessoal Não para de trabalhar Ali tem um senhor Furando buraco Ali ó E é isso Progresso do Brasil Não para Jamais E nem Pode Parar Não para E não pode parar Não é Então É isso aí Daqui a pouco Nós vamos trazer A nossa censura O nosso gravador Censura Para gravar Algumas entrevistas Com pessoas Deixa eu só Me posicionar Em algum lugar Aqui Para Tomar um lanche E então Prosseguir Com a minha Reportagem Nosso programa Tem Um patrocínio De Pieresan Supermercado Dunga Transportes E Mudanças E vinhos Do seu Augustinho Fossá Comerciais E eu volto Já já Beber vinho Hoje É sinônimo De Tradição Por isso Procure os melhores Vinhos Na hora De adquirir Os melhores Vinhos Acesse www.vinhodovale.com.br Vinho do vale Desde 2008 Vinho tinto Vinho tinto suave Outras qualidades De vinho Ou fale Com o senhor Augustinho Fossá 99954-2210 Ok Amigos Ouvintes Aí Do Programa Bronca na Língua Especial Ronda Cidadão Nós estamos Encerrando O programa Por agora E à noite Nós voltaremos Com Noturno Notícias Até lá